Bom dia a todos, nesta segunda-feira às 10h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff lança o Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015, que começa a vigorar em 1º de julho. Durante a cerimônia, aqui no Palácio do Planalto, serão anunciadas medidas para fortalecer o setor, que é considerado estratégico para o desenvolvimento social e econômico do país. No ano de 2013, o governo federal destinou cerca de R$ 39 bilhões para a agricultura familiar, sendo que R$ 21 bilhões foram para o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. E às 3h da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com atletas do Bom Senso Futebol Clube, que pedem melhores condições de trabalho para a categoria. E começou neste domingo a nona semana de alimentos orgânicos, que deve contar com a adesão de todos os estados, mais o Distrito Federal, realizando palestras, seminários e feiras. São mais de 10 mil unidades de produção e quase 200 organismos de controle. Neste ano, a Semana de Alimentos Orgânicos trabalha a conscientização do consumidor. Daniela Almeida, direto do Planalto.